Olá, bem-vindo a mais um TalkSoup, o podcast de comunicação, inovação, tecnologia e todos os assuntos que a gente gosta de falar dentro das empresas. Mas mais do que isso, é um podcast para descobrir histórias de pessoas incríveis que nos inspiram e nos ensinam tanto. Eu sou a Renata Cato, diretora de negócios aqui da Soup e hoje estou com o Jenison Honorato. Obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Muito bom. O Jenison, eu conheci ele, cara, através de, é muito louco, assim, de indicação de uma amiga, a Erika, que trabalha na Soup. Ela participou de um processo seletivo de uma empresa. E eles estavam no processo seletivo, eles se conectaram e eles foram se acompanhando nas redes sociais. Graças a Deus existiam as redes sociais, né, para a gente acompanhar. E uma vez a gente estava falando sobre, nossa, a gente queria falar sobre diversidade e tal. Ela falou, cara, conheço uma pessoa incrível, que eu vi o crescimento dela e tal, e apresentou. E a partir disso eu comecei a segui-lo nas redes e ele é um homem que não para, assim. Eu falo, gente do céu, até ontem, assim, ele saiu numa revista. Eu encontrei ele num evento no Sul. Eu vejo ele sempre palestrando para lá e para cá, em empresas e falando sobre isso. Ele é uma referência sobre quando a gente fala de diversidade e inovação. Ele nasceu em Mascote, é uma cidade lá na Bahia, próxima de Ilhéus. Hoje ele vive no Rio de Janeiro, né, ele tem várias experiências, ele é TED speaker, ele é LinkedIn creator, ele fala de futuro de trabalho também, ele é rege de inovação de RH. Então, quem acompanha ele, provavelmente, se inspira e aprende bastante sobre tudo isso. E aí, para começar, né, a gente entender quem é Jenison Honorato, a gente, como eu quero descobrir histórias, né, eu quero descobrir, assim, qual foi o dia, ou, eu sei que são vários, né, mas às vezes tem um dia ali que a gente faz uma escolha, que a gente pensa, eu quero seguir por esse caminho, eu quero chegar ali, assim, né, e eu sei que teve um dia no Rio de Janeiro, que você estava andando de skate, que teve uma mudança incrível ali. Conta para a gente ali como que surgiu e que te ajudou a fazer o caminho que você está fazendo hoje. Boa, muito legal, obrigado pela apresentação, né. Apresentando assim, a gente fala, pô, a gente faz bastante coisa, né, não é pouca coisa que a gente faz, mas sempre tentando trazer essa verdade, tentando compartilhar os aprendizados, né, eu acho que essa é a grande coisa. Bom, sobre escolher, assim, o que eu busquei fazer, ou as coisas que, eu acho que a vida é arte do encontro, eu gosto muito dessa frase, a gente vai se encontrando com a vida, e se a gente estiver aberto, e de bom coração, sempre digo isso, genuinamente, vamos nos encontrar e identificar aquilo que a gente vai se conectar e aquilo que a gente vai deixar passar, porque também existe isso, né. E aí, quando eu passei no programa de treininho, foi quando eu conheci a Erika, passei no programa de treininho e me mudei para o Rio de Janeiro. E eu lembro que quando eu mudei para o Rio de Janeiro, no dia 1º de abril de 2012, eu cheguei meio que com aquela pergunta, assim, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Aquele famoso, se der medo, vai com medo mesmo. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro, talvez em busca de uma jornada, porque o trabalho tem esse, a gente vai falar sobre isso aqui, tem essa coisa que vai além de puramente aspectos pecuniários, ou de grana, tem isso também, a gente tem que existir, subsistir. Mas também forma uma subjetividade, né, forma um pouco do que somos, né, o impacto que a gente gera no mundo e tal. E aí mudei para o Rio de Janeiro em 2012 e foi um ano muito desafiador para mim, porque na empresa eu não me identificava tanto com as pessoas, naturalmente, né, por conta de tudo, dessas questões de diversidade. Imagina em 2012, talvez ainda era tudo mato, né, estamos falando aí de 11 anos atrás. Sim. E eu pedi demissão três vezes da empresa e nas três vezes as pessoas que estavam lá falaram, cara, calma, senta lá e vamos conversar e tal. E nisso foram quase sete anos, né, de trabalho. Que maluco! E o primeiro ano foi super difícil, assim, né, porque eu sempre ouvi de que, olha, você já é um cara negro, nordestino, pobre, inclusive da minha mãe, né, com o letramento que ela tem e tinha. Então, você não pode deixar o cabelo crescer, você não pode fazer tatuagem, você não pode botar um brinco, você não pode deixar a barba crescer. Então, várias limitadores que depois identifiquei que fizeram com que eu não me encontrasse como Gêneson, que eu sou hoje. O encontro que a gente sempre vai se descobrindo ao longo da vida, mas foi nesse dia, né, andando de skate. Eu lembro que eu cheguei aqui, eu nunca tinha andado de skate. Aí comprei um longboard, vejo as pessoas andando na orla do Rio de Janeiro. Falei, nossa, o que é isso? Vou comprar um também. Aí comprei, fui, aprendi. E um belo dia eu me encontrei com um amigo que estava andando de skate e a gente começou a conversar e toda essa mudança, toda essa transformação. Ele abriu as portas, assim, para me mostrar, isso um ano depois que eu havia chegado, né, para me mostrar o que era o Rio de Janeiro, para me levar em Santa Tereza. Me inseriu nessa dinâmica carioca e ali eu comecei, de fato, a viver. Eu acho que o primeiro ano foi um ano de sobreviver. E o segundo ano foi um ano já de vivência mesmo. E um belo dia, a Juliana Bonomo, quero falar o nome dela aqui, que era diretora de Italian Taxation da empresa, falou assim, pô, você não deixa o cabelo crescer? E aquela pergunta para mim foi uma pergunta, pode parecer simples, mas foi muito transformadora, assim. Porque eu olhei para ela, eu lembro um dia. Eu olhei para ela e falei assim, mas eu posso deixar o meu cabelo crescer? Ela falou, pô, você trabalha numa empresa de cosméticos, por que você não pode deixar o cabelo crescer? Faz todo sentido. E isso foi em 2013. Em 2014 eu fui para Nova York e voltei de cabelo e barba. Ela até brincou, nossa, agora já está com barba, Gené. É, ah, não sei o quê. E aquilo foi uma viagem para dentro de mim. Uma viagem completa. Eu mudei a maneira como eu me vestia. Eu mudei as músicas que eu ouvia, descobri musicalmente. Na verdade, eu sempre gostei muito de música, mas aprendi outras linguagens musicais. E aquilo destravou uma pessoa que estava presa ali dentro, sufocada, talvez, por essas limitações que por vezes são impostas, até de maneira subliminar. Então, essa jornada minha começa com uma jornada para dentro. Que é aquela coisa de a gente se conhecer, conheça-te e conhecerás universos e deuses e deusas. Então, isso aconteceu comigo. Então, muito do que eu sou hoje, muito da maneira como eu me apresento, não é só um estilo. Eu me encontrei como uma pessoa. Então, eu me sinto bem nessa pessoa. E olha como o trabalho é um elemento central nisso tudo. Foi a partir desse estalo que eu me encontrei e estou aqui. Nossa, você falou tanta coisa que foi me despertando, assim, muitos sentimentos e reflexões. Porque, primeiro, eu acho que a maioria das pessoas, principalmente brasileira, de uma maneira geral, a gente sobrevive, né? A gente fica, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso ter minha independência, eu preciso comer, eu preciso fazer essas coisas. Então, a gente vai aceitando as condições impostas de uma maneira geral. Sim. A gente faz isso, né? E aí, no caminho, eu acho que a gente vai encontrando pessoas que você falou, eu gostei muito dessa frase, acho que depois eu vou até anotar ela, que tem um caderninho de frases, eu vou anotar ela. Que eu acho que é a arte de encontrar, né? Pessoas. E fazer conexões que despertam na gente algumas possibilidades de a gente enxergar outras coisas que eu posso ser, né? Olha, eu vou te cortar para falar uma coisa. Eu acho, eu descobri que a maior potência, o maior poder que você vai poder adquirir não está no cargo que você ocupa, não está no dinheiro que você ganha, quanto você tem na conta, quanto você tem no banco, qual é o carro que você dirige, o lugar onde você mora. O maior poder de tudo é esse encontro que você faz com pessoas e que se for de maneira genuína é algo muito transformador, é algo muito potente. E para mim são as pessoas que eu encontrei para o bem e para o mal, né? Não fazendo também essa dicotomia, a gente estava falando sobre isso aqui antes, mas tem coisas que batem em você de uma maneira que você entende que é um revés, mas que te lançam a outro lugar, né? Te evoluem a outro lugar. Infelizmente, às vezes pela dor, né? Seria bom que fosse sempre pelo amor, como os mais velhos falam, pelo amor, pela dor. Mas essa dor também, você estando ciente dos seus valores, de quem você é, ela te alavanca a um outro lugar. Pô, peraí. Não, não é isso, né? Sim. Então, sempre me propus e sou assim até hoje, talvez até no pouco que a gente a gente se encontrou em alguns eventos e tal, até falar sobre isso aqui, mas eu me conecto com você de uma maneira que vai além, assim. Toda vez que eu te encontro, é uma coisa, pô, e aí e tal, né? Até porque você é sempre muito generosa, sempre muito promove essas conexões. Então, isso para mim é relevante. A conexão que eu tenho com você, né? Se eu te encontro em algum lugar, é uma alegria, né? Então, eu me proponho a isso, eu me proponho a abraçar de verdade, eu me proponho a estar de verdade com as pessoas que eu quero estar. Então, são essas conexões, e para mim, são a maior riqueza, assim. São a maior... Tudo o melhor que você pode ter. E aí, a gente fala de conexão, às vezes as pessoas pensam, ah, mas aí se conectar para um processo, para um trabalho, também, né? Mas, se for de verdade, não vai ficar, não vai se limitar a isso, né? Então, foi isso que eu descobri. E sou muito grato, ligo sempre para pessoas que se surpreendem, né? No mundo do WhatsApp. Eu pego o celular e ligo para a pessoa que me ajudou. Lá em 2006, quando eu procurava emprego a pé na cidade, e um amigo, o irmão de um amigo falou, ó, Rui, não, você não vai procurar emprego mais a pé, não. Eu vou te dar um dinheiro para você pegar um ônibus e comer um lanche. Tanto pessoas que ajudaram dessa maneira, quanto pessoas que me abraçaram em algum momento, que me falaram uma palavra, que naquele momento foi transformador. E eu não esqueci. Tem aquela frase máxima, que é maravilhosa, que é, você vai esquecer o que as pessoas disseram, mas você não vai esquecer nunca de como você se sentiu. Com certeza. Então é um pouco desse sentimento. E essa coisa da conexão, ela é muito aqui agora, né? Exatamente. Ela é muito aqui. O que que, por exemplo, eu estava num episódio agora e ali, na hora, o que eu aprendi com aquela pessoa? O que ela me trouxe ali, né? E aí, o que me despertou muito o que você falou, é assim, ela te fez uma pergunta, uma simples pergunta, né? Mas ela é tão poderosa que te promoveu um autoconhecimento de falar, eu posso. Eu posso. e eu quero também, né? E aí você começar a se permitir, isso é muito maravilhoso. E a minha conexão com você é incrível também, porque assim, a Erika te conheceu há uns anos atrás, num lugar no processo... Mais de 10 anos atrás. E assim, provavelmente ali, naquele processo seletivo, tinha muita gente. Tinha muita gente. E por que que vocês se conectaram e hoje você está aqui, né? Assim, é muito, eu gosto muito disso, assim, eu acho isso meio mágico, né? De a gente... São 9 bilhões, se eu não estiver enganado, chegamos a esse número, de pessoas no mundo e você vai se encontrar com uma pequena fração dessas pessoas. Tem que ter um motivo. Sim. E por isso que é tão importante a gente ter consciência do tipo, o que que eu estou entregando, né? Aham. Por quê? Essas conexões, assim, elas fazem a diferença. A gente estava até conversando aqui antes sobre, às vezes a gente influencia e mais do que a gente imagina, né? A gente, a gente fala uma frase ou a gente posta uma foto, qualquer coisa simples, a gente está passando uma mensagem para alguém e a gente está despertando digerando alguma coisa em alguém e isso é muito poderoso, né? isso é muito poderoso. Eu queria entrar num quadro agora de tentar explicar para uma criança e a gente pode até, você falou muito do seu filho Benedito, que tem 5 anos, o Francisco, coitado, 9 meses ainda não está nisso, mas a gente pode focar no Benedito de 5 anos, assim, se você tivesse que explicar para ele o que que você faz, mas de uma maneira até um pouco mais lúdica, né? Assim, para ele entender, como você falaria? Isso é uma ótima pergunta, difícil, né? inclusive tem até algumas pessoas aí perguntando para o chat, né? Ah, explique isso como se fosse para uma criança de 5 anos, né? Explique esse livro, explique Nietzsche e Zaratustra como se fossem 5 anos. Muito legal, até porque o Benedito já me fez essa pergunta e para mim, uma boa resposta, eu sou uma pessoa que abre caminhos a partir de conexões, né? Então, uma boa resposta é falar, filho, sabe o Lego, quando a gente senta para montar Lego, que a gente vai conectando as peças e às vezes essas peças precisam ser reorganizadas, tanto por conta das cores, por conta do formato, ou por conta do que a gente está se propondo a montar como final dessa montagem, é isso que o papai faz nas empresas, conectar peças para que a gente tenha o melhor produto para as pessoas e para a organização, né? não existe almoço grátis, mas que sejam o melhor, as melhores conexões de peças, pensando que cada peça é uma historinha, sabe aquela historinha que você ouviu da tartaruguinha? Sabe a historinha que você ouviu do mágico, de Oz? Cada pecinha é uma historinha que vai ser contada e elas precisam contar a mesma história, mas por mais que de maneira diferente. Talvez tenha sido até complexa a minha explicação, mas porque não é simples, né? Não, não é simples e eles vão criando coisas, assim, né? O meu filho, na pandemia, ele conseguiu ficar próximo de mim e me ver, né? Então, e ele simulou várias vezes, assim, às vezes eu pegava ele brincando, assim, e falava, estou fazendo uma reunião, igual você, né? E ele vai criando um mundo mágico e essa semana ele fez, ele me trouxe um ponto, assim, que foi muito mágico. Eu estava estressada em casa, eu estava, ai meu Deus, eu vou tirar a roupa da máquina e meu filho joga bola e aí eu tenho que deixar o uniforme certo para o dia seguinte, aquela loucura, né? Eu e meu filho ali na rotina e ele fez assim, mãe, você está nervosa? Eu falei, ai filho, eu tenho mais ou menos de coisa ali, respira, calma. Aí ele pegou a minha mãozinha, começou a respirar e falou, mãe, você é uma mulher incrível, que tu amaram uma empresa gigante, a sua pele é gigante, mãe. E aí eu falei, é filho, é verdade, né? Assim, e aí ele me empoderou porque é a forma como ele enxerga, ele me vê falando, ele já vê redes sociais, vê muita coisa, então ele enxerga ali o mundo muito maravilhoso, e eu acho que esse poder de a gente conseguir deixar simples, né? O que a gente faz e o legado, né? O que que é de fato para o mundo, não só para a empresa que a gente trabalha, mas para o mundo, eu acho que é legal essa simplicidade do olhar da criança, Do olhar da criança, o olhar da criança é maravilhoso, o olhar da criança, tem várias peripécias que a gente pode contar, o Benedito agora ele está com uma ideia de, e se não houvesse dinheiro, papai? Não sei onde ele tirou isso, então ele está o tempo todo falando, e se não houvesse dinheiro, você ia ficar mais tempo comigo, e se não houvesse dinheiro, a gente não ia precisar trabalhar, e se a gente não gastar nada do que a gente ganhar e a gente comprar um apartamento, sabe? Ele está nessa coisa do dinheiro, são perguntas interessantes, muito interessantes. E pensando nessas perguntas interessantes, nesses pontos, queria tentar trazer um assunto aqui de clichê, né? Quando a gente fala de clichê aqui, de algumas expressões, de assuntos, principalmente dos assuntos que você aborda, que é diversidade, qual é o clichê, assim, que você acha que é importante a gente falar sobre e debater? Ah, tem alguns clichês, né? Quando você fala de diversidade, até porque essa diferença, que a gente estava até conversando sobre essa diferença entre a diversidade na pauta e na prática, né? Então, talvez a gente esteja migrando nesse momento, tendo a necessidade de fazer uma virada da pauta para a prática. Então, acho que alguns dos clichês da diversidade é que todas, ou quase todas as empresas que eu já entrei, assim, para ver o site, né? Para ver ali os valores e tudo mais, geralmente tem escrito lá diversidade para nós é um pilar super importante. Diversidade para nós é super importante. Então, o primeiro clichê é isso é importante, mas em muitas das ações do dia a dia, em muitos dos vieses do dia a dia, isso não acontece, né? Um outro que é muito legal é dizer que nós somos uma empresa muito diversa, principalmente ela é uma pessoa negra, né? Ah, nós temos 40% de pessoas negras, mas onde elas estão? Ah, elas... E o comitê executivo, tem quantas pessoas? Ah, nenhum. Tem uma pessoa aqui que se considera pardo, tem outra pessoa aqui... Então, tem essa coisa que gera um conforto para quem tem a caneta na mão de falar, ah, eu sou super diverso, mas na base da pirâmide. Estamos preparando para assumir, né? Aí, estamos falando daqui a 100 anos, né? Como teve uma pesquisa que falou sobre isso. Então, muitos desses clichês estão relacionados a talvez até essa coisa psicológica, né? Das pessoas de dizer que fez antes de fazer e gerar esse conforto emocional de que estamos fazendo, estamos fazendo. Então, acho que é tirar da pauta e botar na prática, eu acho. Inclusive, falar em clichê, a própria palavra diversidade está virando algo assim que a gente precisa discutir, né? Eu ia abrir isso, exatamente. Porque a gente está falando diversidade, diversidade, diversidade. E eu digo sempre que tem alguns termos como empatia, como... Fala uma outra aí. Empatia é um deles. Inovação, né? São palavras que caem num lugar que depois ninguém... Ela é tão esticada para todo lado que você não sabe mais o que é, né? Então, a diversidade está virando tipo use o cinto, se beber não dirija, sabe? Uma coisa assim. E essa necessidade a gente realmente... Dá uma prática, né? Praticar isso para a gente... E é um ponto que eu falei para você, né? O diversidade... Quando a gente fala de diversidade, a gente tem várias esferas da diversidade, né? E a gente tem discutido algumas, mas tem outras que ainda estão caladas, né? Então, a gente fala acho que da diversidade da raça, a gente fala da diversidade do gênero. Não necessariamente... Eu estou falando a gente está falando de pauta, mas não na prática porque ainda falta, né? Mas existem outras diversidades que têm a questão da idade, têm a de intelectual, tem muitas outras coisas que são esferas gigantescas que a gente precisa trazer. E aí eu queria entrar então em polêmicas, já que a gente está falando de clichês sobre isso, queria entrar em polêmicas que é muito sobre esses big numbers, né? Que a gente fala, assim. Então, é um pouco do que você trouxe. Bacana. 70% aqui são mulheres. Onde estão as mulheres? Em quais cargos, né? O que você acha sobre isso? Pô, pra mim o grande ponto, assim, que é mais... Talvez a gente não esteja discutindo a verdadeira causa das coisas. A gente está discutindo o efeito das coisas, né? Só que esse efeito tem causa e a causa ela precisa ser tratada de uma maneira muito específica e talvez a gente não esteja ainda ou preparados, preparadas pra fazer isso ou não tão intencionais assim, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de diversidade de maneira geral, transversal, como você citou aí, diversas, né? Tem o etarismo também, tem diversas coisas que a gente está discutindo. No final do dia, a gente vai falar muito de um mindset organizacional, cultural, que não é nem só cultural. A organização é uma célula social dentro de uma grande célula social, né? É a bolha da bolha, dentro da bolha da bolha, da metafísica da bolha, né? Então, tem muito essa necessidade de realmente discutir, ter coragem, talvez essa seja uma boa palavra, coragem de olhar pra organização e falar cara, nós não somos diversos não é só porque a gente não está trazendo as pessoas, porque a gente acaba trazendo algumas pessoas que rotacionam, que saem, que são saídas por motivos diversos, né? Por muitos motivos de vieses que não identificam fatores que impactam essas pessoas de maneira geral. Então, a gente acaba não discutindo o cerne da questão. O cerne da questão é, nós temos um, a Catiuxa, ela falou em algum lugar em algum momento, uma coisa que me marcou muito, que ela fala assim, essa é uma questão civilizatória, não é uma questão organizacional. Portanto, é até importante que as empresas se unam pra não ficar essa competição de quem está mais diverso, quem fez a coisa mais legal. é claro que quando você faz, como algumas empresas fizeram alguns movimentos que geraram uma grande repercussão, é importante, porque essa repercussão faz, inspira outras organizações, bota a conversa na mesa pras pessoas falarem, comentarem, seja na mesa do bar, seja na família, seja no trabalho também. Mas, por outro lado, a gente precisa quebrar essa, e tem movimentos fazendo isso, como mover, por exemplo, de juntar organizações em prol de algo que é maior, que é civilizatório, e aí, quando a gente faz isso, a gente começa também a ver os efeitos dentro da organização, a gente começa a conectar políticas públicas com iniciativas do terceiro setor, iniciativas do setor privado, tudo isso reunido vai trazer pra gente uma mudança de mentalidade com relação ao tema, que é o mais difícil, é como que você muda a mentalidade, como que você muda essa jornada, então, talvez essa seja a grande pergunta e talvez seja o momento ideal pra gente fazer ela, assim. Vamos ao próximo passo da diversidade, né? Será que estamos vivendo agora no momento de virada, de um novo momento histórico, que momento é esse que a gente está vivendo, em termos de mundo e tal? E eu acho que também é reconhecer um pouco, né? Porque o que eu sinto, às vezes, é que, assim, legal, nós estamos discutindo sobre, é importante, mas será que a gente tem que olhar de fato e reconhecer e falar, eu estou praticando? Porque eu, assim, eu já me deparei, às vezes, de falar, por exemplo, aqui é o time da diversidade, aí você olha a foto de algumas empresas que postam do time da diversidade, e eu não consigo ver a diversidade na foto. E aí, talvez, assim, é reconhecer ali alguns pontos que não é porque, e aí eu acho que entra uma questão da polêmica no sentido de, está tudo bem você não está conseguindo praticar, sabe? Porque eu acho que às vezes existe, as pessoas talvez não colocam na pauta porque existe uma vergonha, porque você tem a consciência de que você precisa trabalhar essa diversidade, mas você não consegue reconhecer porque dói, né? Sim. Porque se você já sabe, a partir do momento que você sabe, como é que você não pratica? E aí você fala, legal, vamos reconhecer que a gente está com uma dificuldade de colocar em prática e como que faz isso? Isso te ajuda. Esse reconhecimento é fundamental. Eu preciso de ajuda, talvez eu preciso de uma empresa que me ajuda a fazer isso, eu preciso de outras pessoas pensando, né? Então, o reconhecimento... Isso é uma coisa muito, muito legal. Acho que esse é uma boa, um bom ponto mais polêmico assim para tratar, muito bom. Um bom insight, assim, que é, falta a gente com essa coisa, a gente fala muito de fragilidade, Brené Brown e tal, mas falta realmente alguém que diga que, cara, não estou conseguindo, não está rolando, não está rolando. E principalmente as lideranças, principalmente os comitês executivos. Exato. Parar para pensar sobre isso e falar, cara, não está rolando, a gente precisa fazer acontecer. Se você faz uma reunião com um grupo executivo de uma empresa e ninguém desse grupo executivo em nenhum momento chega e para e olha e pensa, ah, nós só temos pessoas de uma cor, de um gênero, não vai rolar. Porque você não está se questionando, você não está olhando para você mesmo, você não está olhando a realidade, você não está lendo a realidade. A zona de conforto é você ficar ok, né, é isso. Não, eu sei, a gente está fazendo, tem a prática, tem a reunião. É aí, temos uma meta, mas em algum momento eu disse isso, porque eu acho que é preciso dar as mãos, sabe? E temos pautas urgentes, né, pautas que, né, que geram realmente morte e faz parte, por exemplo, da história do Brasil. A pauta negra é essa pauta, como eu falei no início, o trabalho me transformou, o trabalho me deu a possibilidade de me transformar. Mas, como diz o Caetano, adoro ouvir música e ler coisas para conectar os pontos, como eu falei, expliquei para o Benedito, tem uma música chamada Herói, do disco C, do Caetano, que ele fala, tem um, que ele recita, que ele diz que ele nasceu no lugar que virou favela, cresceu no lugar que já era, mas cresceu a vera, ficou forte, valente e inteligente. Por um triz não sou bandido. Sempre quis tudo que remete a esse país em Cargill. O que ele quer dizer? Por um triz não sou bandido. Eu posso falar isso. Eu andei em lugares, estive em situações que as coisas estavam me levando a isso. Não me levaram a isso por diversas circunstâncias, né? Então, a falta dessa oportunidade, a falta dessa discussão real e genuína, talvez esse seja o convite. Vamos pensar, essa câmera aqui, vamos pensar no próximo passo. Vamos dizer que a gente não sabe, vamos dizer que está difícil porque eu não estou entendendo. Alguém me ajuda a entender? Alguém me ajuda a entender? Eu quero entender, eu quero fazer. Vamos lá? E assim, e falar assim, eu até tenho consciência, eu sei que é importante. Sim. Legal, tudo bem, mas como? É o como, assim, que eu acho importante. E a gente tem que normalizar isso também, né? Porque fica essa preocupação, a gente fala de um lado, mais do outro, e falar, como assim, você não está conseguindo fazer? Existem pessoas que são especialistas disso e que também estão aprendendo à medida que as coisas acontecem, principalmente aprendendo sobre a teia organizacional, porque a teia organizacional, ela vai dificultar porque ela foi formatada com, é como se o molde fosse um molde de um quadrado e a gente está encaixando um triângulo, porque tem a diferença mesmo. Então, eu tenho pensado que essa mudança vai acontecer quando a gente genuinamente falar, nós precisamos mudar a maneira como nós existimos para que possam conectar outras existências. Quando eu passei no programa de treinio, eu era um cara, não era nem esse cara, como eu falei, eu me autodescobri, eu era um cara acanhado, não falava, não entrava na reunião, não falava, saia da reunião, às vezes as pessoas falam, pô, Gênesis, o que você acha? e eu me tremendo todo para falar, treinismo é multinacional. Então, me deram uma oportunidade desse encontro, que foi assim, uma mudança de mentalidade daquelas pessoas que estavam naquele lugar e que me deram a segurança para eu poder me encontrar também como um ator organizacional. Mas se a gente não discutir isso, a gente vai ficar trazendo um monte de gente, como eu faço mentoria com muitos jovens que me procuram, mentoria até pro bono, quando eu tenho tempo, marco na agenda e tal, de grandes empresas, que as empresas nem sabem, eu faço pelas pessoas. Dizendo, cara, não está dando, não estou conectando, não estou entendendo, não sei o que eu tenho que fazer, meu chefe está me cobrando isso, ele não entende minha situação, não entende como eu penso. Então, é isso que a gente está, é o momento que a gente está vivendo. E olha que coisa linda, olha a potência do Gêneson que tremia para falar numa reunião e ele foi se descobrindo e foi se empoderando e foi entendendo o poder e se tornou um TED Speaker. você chegar lá e quantos talentos, quantas pessoas a gente não tem esse potencial dentro e a gente está calando, né? Exatamente. A gente está calando, assim, eu assisti a uma palestra e fizeram uma metáfora, uma comparação muito maravilhosa do tipo assim, só o vale do silício que tem o poder e a inovação, será que a gente não precisa dar voz para o vale do silêncio? Porque tem muita gente silenciada. E aí, eu posso até fazer o mérito aqui que agora eu não lembro quem falou isso, foi a Monique Evely ou a Grazi Mendes, foi uma das duas e eu achei essa metáfora incrível, assim, do tipo, cara, existe um mar de pessoas com talento incríveis e a gente precisa ouvi-las, a gente precisa dar oportunidade para elas. Inclusive, Grazi Mendes, trabalhei com a Grazi durante um tempo e numa reunião dentro da empresa ela me falou uma frase que mudou muitas coisas, que é um pouco dessa frase genial do Vale do Silêncio. Essa autodescoberta foi uma descoberta também dentro das grandes organizações e um dia conversando com a Grazi, ela como diretora de pessoas dessa empresa, eu estando nessa empresa, ela vira para mim e fala, amigo, os nossos sonhos não cabem em um único CNPJ. Porque a gente tem muitas coisas a oferecer no mundo que não nos escutou ao longo da história. E quando ela disse isso, foi uma transformação, assim, uma outra transformação, a gente falando das conexões, transformação, porque eu comecei a olhar e falar, opa, eu posso gerar impacto aqui, mas eu posso gerar impacto em vários lugares, em vários momentos, em vários tempos. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu vou lançar nas minhas redes, nunca falei sobre ele, assim, falei até no evento que eu fui, falei aqui em São Paulo, que é um projeto de chão criativo, um projeto que eu fundei junto com os amigos lá, e que eu financio o projeto do meu bolso lá na minha cidade, no interior, em Mascote. A gente está atendendo mais de 20, 30, 40 crianças, não tenho número aqui no momento, mas inglês, capoeira, violão, o projeto tem três pilares, educação, cultura e tecnologia. no meio do mato, na roça, alugamos um espaço, reformamos o espaço, porque a juventude estava nas esquinas, sem o que fazer, sem o que conversar, sem o que aprender, e a gente foi, montou esse espaço, a gente está fazendo algumas parcerias, recebemos agora 10 computadores, fizemos a nossa primeira aula de inglês, que eu me emocionei, muito, e por que eu estou dizendo isso? Porque são sonhos realizáveis, são coisas realizáveis, não é esse mar de grana, não, estou falando que eu financio, financio porque posso, mas com pouco também você consegue fazer coisas, você consegue devolver algo, e aí é muito disso, então tirar do silêncio para que a gente possa com as nossas vozes também promover transformação. E eu acho que é a consciência disso, a gente tem que, nós precisamos ter a consciência, e eu estou achando incrível uma coisa em você, que é o seguinte, você fala, gente, a música do Caetano Veloso, a música tal, do disco X e tal, eu sou péssima nisso, eu sou péssima, eu falei, cara, quem falou a frase, eu sou muito ruim de conectar, você consegue trazer, ele foi falar a música que falou a música toda, que coisa boa, eu tenho essa facilidade mesmo, as pessoas falam, pô, você pega, eu lembro que eu recebi um feedback, tipo no décimo semestre de um colega, que ele falou assim, eu estava conversando numa aula, fiz uma pergunta, ele falou, cara, você está trazendo uma coisa lá do terceiro semestre, conectando com a coisa do décimo semestre, e ali eu descobri que eu tinha essa facilidade, eu pego as mensagens e conecto as mensagens, mas aí fazia o nome, quem falou, eu sou muito... Acabei de falar o Igor, isso aconteceu, aconteceu há 11 anos, mais de 10 anos atrás, maravilhoso, eu queria entrar num quadro agora, que é, me dá um exemplo, então aqui é você contar a história de alguém que você viu que foi transformado, e eu sei que tem um milagre aí, que aconteceu por 5 mil reais, eu queria entender que história é essa, como que foi. Pois, essa história é muito boa, a Juliana que eu citei aqui, estava trabalhando e tal, e ela na perspectiva de me desenvolver, era o momento de fazer o orçamento, ela disse assim, Gené, e aí, qual é o seu orçamento, que eu cuidava do programa Jovem Aprendiz, da empresa, naquele momento, e qual é o orçamento para o programa Jovem? Aí eu põe o orçamento, fiquei naquela, tipo assim, cara, não faço a mínima ideia, será que 5 mil é muito, é pouco, eu vim desse cacete, 5 mil era 5 milhões, e aí, meu Deus e tal, aí mandei para ela 5 mil, ela botou no orçamento, e depois de um tempo, ela voltou e falou, Gené, foi aprovado 5 mil, tá? Aí eu, que máximo, preciso pensar, o que eu vou fazer com esses 5 mil, né? E aí, botei na linha de formação e tal, dos jovens aprendizes, e aí, um belo dia, nessa coisa das conexões, eu conheci uma pessoa que comandava o centro de vôlei, lá em Saquarema, onde treina a seleção brasileira, aquela coisa, daquele complexo lá, que foi criado e tal, e combinei com ele, falei, ó, consigo levar as crianças aí, tá, claro, tá, tá, tá na agenda, ó, tá tudo certo, pode trazer os jovens, e aí, eu parei, peguei, né, aquela coisa, né, não sabia, foi lá e soube, aí, falei, ó, como é que eu, como é que eu, como é que eu, como é que eu, como é que eu faço e tal, parei dois ônibus gigantes na porta da empresa, bonitões, assim, aqueles ônibus grandes e tal, levei todas as pessoas jovens da aprendiz pra Saquarema, sem, assim, despretensiosamente, tinha combinado muitas coisas, não, aí, fomos lá, visitamos, entramos numa quadra, tá chegando o, o Zé Roberto, que eu acho que é da seleção feminina, sim, e aí, com a equipe dele, aí, eu falei, poxa, são jovens aprendizes e tal, você pode falar alguma coisa, aí, já reuniu a equipe, reuniu a molecada, abriram uma quadra, jogaram as bolas pra galera jogar, falaram coisas, olha, tal, importante a disciplina, contaram sobre a Olimpíada, ah, na Olimpíada que nós ganhamos, quem ganhou a Olimpíada não foram as jogadoras na quadra, tá vendo aquela pessoa ali varrendo o chão? Ela ganhou a Olimpíada, ela deveria ganhar uma medalha, porque todo mundo trabalha em conjunto, aí, depois, a gente foi pro refeitório, o Bernardinho saindo com o lanche na mão, nunca esqueci, quem são, quem são? aí, são jovens aprendizes e tal empresa, oh, que legal, gente, chegar aí, tá com a maior festança, isso foi inesquecível, isso gerou até conversa das pessoas estagiárias, falando assim, pô, acho que eu vou querer ser jovem aprendiz, porque faz um monte de coisa e tal, e eu realmente, me deliciava com aquela questão da juventude, eu gosto dessa coisa da mentoria, de poder potencializar, de abrir caminhos e conectar pessoas, e tem, pô, recentemente aconteceu de uma dessas pessoas jovens aprendizes, me procurarem pra uma consultoria na empresa dela, e ela explicando o briefing de como seria, ah, não, porque o produto final, então a gente tá testando, apliquei aquela matriz e tal, CSD, e aí eu parei assim, falei, nossa, cara, como eu tô feliz assim, de ver você voando, tem um outro que tá fazendo outras coisas, eu acompanho eles assim, não todas, mas, são essas coisas que acontecem quando você faz de maneira genuína, né, e quando você acredita que aquilo tem um valor em potencial, então eles até hoje lembram disso, né, comentam, lembra quando a gente foi pra Sacoarema e tal. Não, e é muito legal assim, porque acaba sendo um pouco mágico, né, porque se você tivesse que contratar uma palestra, desses profissionais, e levar quanto não custaria tudo isso, e não, e flui, e conecta e vai, né, que bacana assim, que legal. Muito legal, aquele dia foi, pra mim também, eu tava chegando no Rio de Janeiro, é, foi sensacional assim, e foi antes até, isso é legal de falar, antes até da discussão propriamente dita, da diversidade, naquele momento foi, eu levei como desenvolvimento dos jovens mesmo, e tal, a maior parte da periferia do Rio, algum deles depois, eu pedi, né, que quando eu mudei pro Rio, a empresa já me botou num flat, no Leblon, eu nunca fui na Zona Norte e tal, aí eu pedi pro Dudu, pro Eduardo, ele me levou na comunidade dele, acho que era complexo de favela de Chapadão, fui lá em conhecer, fui pra Guadalupe, né, o Tiaguinho, o outro me levou pra Praça Seca, com outro lugar lá da Zona Oeste, eu acho, se eu estiver falando besteira aqui, eu erro as zonas lá no Rio, mas gerou essa conexão que eu também quis buscar, entender onde eles moravam, como é que, essa coisa da experiência, né, entender a realidade, entender a realidade, acho que a gente precisa dessa coisa da pele, do sentir, da psicologia positiva, sentir, pensar e agir, né, sentir pra agir, então é, mais do que ficar apontando lá, é assim, pô, vai lá ver como é, né, então isso foi muito legal. Muito maravilhoso, que história boa de ouvir, assim, né, de conhecer, muito legal. Eu queria entrar aqui agora, num quadro que é teste rápido, né, e tá, é assim, vou falar uma coisa, que outra profissão você teria? Hoje, uma coisa que você não trabalha hoje, o que você poderia ser? O que você acha? Que outra profissão eu teria? É uma ótima pergunta. Ah, eu gostaria muito de ser professor. Professor? Eu gostaria muito de ser professor. Você já é um pouco, não? Eu gostaria de ser várias coisas, essa é uma boa pergunta, porque eu gostaria de ser muitas coisas, mas ensinar pra mim é tão legal, assim, eu gosto tanto, é um pouco disso, né, que eu acabo fazendo, escrevo, às vezes, alguns artigos, algumas coisas, acho que é nessa... Acho que talvez você não é um professor de forma formal. Formal, né, de um lugar, professor da escola e tal, mas é uma coisa que me encanta, assim, a ensinar. O transformar também. Transformar. Transformar. Se você fosse um animal? Ah, eu seria um pássaro. Por voar, voar, gente, olhar de cima, voar, voar pra longe, voar pra perto, voar pra todos os lugares. Liberdade, né? Voar pra cima do mar, voar pra cima da mata, gente, voar. E se você fosse um objeto, assim, uma obra de arte, alguma coisa que você acha que te... Se você se significa ali, eu digo uma maneira. Ah, eu seria uma arte abstrata, sabe? Eu sempre penso, essa é uma coisa que eu penso, achar abstrata, aquela que você passa por dentro, tá por dentro, tá por fora, tipo um nobo romeano ali de Lacan, né? Que o nó, ele passa por dentro, passa por fora, você entra na obra, tem várias sensações. E o abstrato, ele tem uma coisa do tipo, é uma interpretação livre também, Exatamente. Essa perspectiva de ter uma interpretação do seu sentimento, né? Isso eu acho muito legal. Quando eu tive em Yotinho, eu tive alguns desses momentos. Ai, gente, o Yotinho é meu sonho, tá na listinha, preciso conhecer esse lugar. De me deparar com coisas que talvez eram mais sobre mim do que sobre a coisa, né? Isso é legal, eu gosto disso. A obra de arte, ela tem uma coisa muito, assim, um poder maravilhoso, né? Uma vez eu fui no museu e de repente eu comecei a chorar, eu li um quadro e comecei a chorar. Exatamente isso, exatamente isso. Agora a biblioteca do coração aqui, né? Vamos lá, um livro favorito. Livro favorito, olha que... Talvez um livro que me marcou, Poemas Escolhidos, de Fernanda Pessoa. Foi um dos primeiros livros que eu achei na prateleira, de livros de uma professora. Essa história é legal, vou contar ela rapidinho. Eu, como lá em Mascote, né? No interior do Brasil, a educação mais precária, eu tenho um amigo de infância chamado Felipe. Minha família sempre foi mais, digamos, menos abastada. E a dona Liene, professora Liene, conhecida na cidade, tinha uma prateleira de livros. O pai dele era fazendeiro, a mãe era professora, essa coisa toda. E a gente ia pra lá, pra casa dele, brincar, moleques, e a mãe dele fazia uns potes de um biscoito que a gente chamava de Paciência. Que até hoje, quando a gente se encontra, a gente fala, pô, lembra que a gente comia Paciência embaixo da mesa? E talvez seja um bom chiche, né? Paciência. Paciência. E aí, aquela prateleira de livros, em algum momento, os livros ali, pipocando por ali, em algum momento, eu encontrei um livro que me abriu pra toda uma ideia do que existe lá fora, assim, da leitura, da literatura, de gostar de ler, de ser curioso e tal. Então, Poemas Escolhidos de Fernando Pessoa me marcou, né? Eu, é legal você falar isso, porque eu gosto muito de poemas, acho que eu preciso ler mais poemas. Fernando Pessoa tem aquela Tudo Vale a Pena, se é uma mana pequena dele, né? E não sei, e tem uma, o que eu acho que eu gosto, uma que me tocou bastante dele, é do, eu não sei, eu sou ruim, mas é falar de cartas de amor são ridículas, fala... Sim, esse poem é lindo, cartas de amor. Ai, é um pouco, eu leio assim, eu falo, as cartas de amor são ridículas, não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Aliás, quem nunca escreveu uma carta de amor é que é ridícula, logo assim, é muito lindo. Gostaria de ter escrito em meio tempo, cartas de amor, ridículas. É muito maravilhoso. Um filme? Ai, um filme... Ah, eu vou citar um filme que eu acabei de ver, assim, eu poderia falar até o Acanda, esses filmes que trazem uma reflexão, mas eu fiquei pensando num, é o que você perguntou, assim, de bate e pronto, eu acabei de ver A Farra do Circo, que é um filme que conta a história do circo voador e do encontro de uma série de pessoas que naquele momento se encontraram e que catalisaram uma energia artística e que deu origem a um monte de coisa, né? Então, recomendo até o Netflix, A Farra do Circo, é muito bacana porque tem algo muito parecido comigo ali, conexão de muita gente diferente, se propondo a fazer uma arte diferente, então, nesse grupo, imagina, Tempe Feito e Fortuna, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Cazuza e Paralamas, Enfim, várias bandas e pessoas, grupos musicais e artistas que a gente conhece hoje, nasceram de um sonho utópico de ter um circo num lugar que pudesse fazer várias oficinas e ter vários movimentos dentro daquele circo. Inclusive, eles fizeram até, eles até contam no documentário que eles fizeram um circo itinerante depois chamado Outubro ou Nada. Eu achei sensacional isso. Então, isso tem um pouco de mim. Eu faço um pouco disso até nas empresas. Eu vejo as coisas e eu quero me desafiar a levar a poesia também para as empresas. Eu acho que a gente carece e talvez até, tendo esse insight agora aqui, falando até, podendo até falar uma besteira, mas talvez seja a poesia, a filosofia que as organizações tentam deixar tão de fora para dizer assim, a gente faz business, um mais um é igual a dois, a gente faz a planilha, o negócio, o market share e tal, tudo isso é importante, gente. Mas talvez falte poesia, falte filosofia, como é que você vai pensar a pessoa se você não pensar em coisas que derivam essa antropologia humana. Nós somos humanos, esses zeitgeist, né? Uma frase que eu gosto muito que é, os números não mentem, mas também não sentem. Que legal. Então, o sentimento, acho que é esse sentimento que em algum momento vai nos conectar, sabe? Vai ser o nosso próximo Big Bang. Eu gosto muito de poema, eu gosto mesmo. Um podcast? Um podcast. ou Mano a Mano aí, que, sei lá. Peso, né? Gosto também, para citar outro, gosto do Bruno Natal, que é o resumido. O Mano a Mano, assim, ele é, quando lançou eu falei, Mano, né? Não, porque a palavra Mano, para o Paulista principalmente, ele tem um peso, Mano. E aí ele fez o podcast que eu achei incrível e ele só leva a gente que você fala, cara, ele já é uma figura super importante para o movimento rap, para o movimento negro, ele é uma figura, de fato, muito bermástica, ele traz pessoas incrivelmente ali, você fala, é um podcast que você sai de lá, assim, sempre, meu Deus, que história, que importante saber, ele é muito incrível. Música. Nossa, milhares, eu amo música. Você já citou uma aqui do Caetano Velasco. Eu amo música, música para mim é vida, música é respira. Agora tem uma história legal também que me transformou, eu lembro que eu estava indo fazer o Enem, um abraço para a Cosma Oliveira, que é lá de Mascote, mora lá em Mascote hoje ainda, e eu estava no ônibus, que Mascote é no meio do mato, então o ônibus levava a gente para fazer o Enem lá em Itabuna, que é a cidade até onde eu nasci, porque a gente sabia, eu nasci em Itabuna, mas como cidade que tinha um hospital, cidade maior, mas eu sempre vivia Mascote, mas me registraram até em Itabuna, e lá você tinha que pegar o ônibus para ir fazer a prova do Enem, ainda é assim, aí você volta com essa galera para a cidade e tal, e eu tinha um disco e-mail lá, velho, não sei qual, não lembro muito disso, mas lembro que eu tinha um disco e-mail e eu ganhei um disco chamado Prenda Minha, do Caetano, ao vivo, e aí eu fui ouvindo e tal, e aí chegou o momento que o Caetano gravou aquela música Adrão, acho que é do Gil, e o final, eu nunca tinha ouvido, eu estava ouvindo assim, ouvindo, ouvindo, e aí no final da música ele fala, né, o amor da gente é como um grão, morre e nasce trigo, vive e morre pão, quando eu vi essa frase eu parei assim a música, tirei o fone, virei para o Cosmos, e falei, cara, morre e nasce trigo, vive e morre pão, você está entendendo o que o cara falou? Nossa, que genial, tem que morrer para germinar, tem que morrer para começar, e pirei com isso, e eu era um maluco que andava com o dicionário no bolso, aquele pocket, e a música foi me ensinando as palavras, então eu ouvia Caetano, estende em si, infinito, imenso, monolito, nossa arquitetura, monolito, eu não sei o que é um monolito, meu dicionarinho, obra de arte feita com um único bloco de pedra, com um único pedra, um monolito, ah, monolito, ah, que legal, então a música e essas descobertas foram me dando assim, uau, grandes eurecas, assim, nossa, como que o cara escreveu isso, e o rap faz muito isso, assim, hoje em dia, se você parar para ouvir, nossa, você pira a cabeça, que pira, eu, você falou, eu perguntei para você, né, de profissão, você não falou, mas eu vou te dar uma profissão, aquela louca, cara, você pode muito trabalhar com música, você é super ligado em música, você tem as letras, e você é muito ligado em poemas, você já pensou em escrever coisas nesse sentido? Muito legal essa pergunta, porque tem alguns amigos, assim, sabia que tem algumas pessoas, pouca gente sabe disso, tem algumas pessoas que trabalham com música, ou que tocam instrumentos, gravam algumas coisas, me mandam para eu ouvir, para ver o que eu acho, para entender, tem um grande amigo, Márcio Alencar, que hoje é baixista do Barão Vermelho, lá do, mora no Recife, e ele, sempre comenta, poxa G, quando é que a gente vai fazer, ele tem um estúdiozinho lá, quando é que a gente vai fazer, quando é que a gente, cara, escreve, por favor, escreve umas coisas, já me mandaram um beat, para eu escrever, aí não dá tempo, vem assim, no impostor também, eu falo, não, como assim? Mas eu tenho um sonho também, que eu alimento dentro de mim, em algum momento, eu tenho um estúdiozinho, com uns instrumentinhos, e, enxergando a galera, trazendo para esse estúdio, gravando, e formatando, conectando, com o ecossistema, tem a Yuri Freiberg, que trabalha com música, uma referência, que é um grande amigo também, então, eu, em algum momento, em casa, eu tenho um monte de instrumentos, eu tenho trombone, eu tenho contrabaixo, eu tenho, percussão, violão, então, em algum momento, isso vai se conectar. Lembra da frase da Grazi? É. Lembra da frase da Grazi? Acho que você é muito mais que o CNPJ, talvez seja. Muito mais que o CNPJ, é. É isso. Geneson, a gente falou bastante aqui, né, sobre prática, sobre, ah, o que é teoria, o que é prática e tal, e eu queria saber de você, coisas, eu vou falar três, mas se quiser falar uma ou duas, enfim, mas coisas que, de fato, você fala e também pratica. Boa. Eu falo muito sobre essa questão de convidar as pessoas a falar, trazer as pessoas para o centro da fala, inclusive eu estava numa fala aqui, que eu até estava com o microfone na mão, até comentei sobre isso. Obrigado pela generosidade, eu estar aqui falando, se estarem ouvindo, e isso é um ponto importante, principalmente para a diversidade nas empresas. Se tem uma pessoa, uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa que você considera de um recorte, ou de uma hierarquia diferente, está numa reunião, pergunta se essa pessoa tem alguma coisa a falar, porque às vezes a reunião está acabando, e acaba, e a pessoa estava ali cheia de ideias, poderia resolver a questão, poderia trazer uma nova perspectiva, e ela não fala porque, ela fala, não, é besteira, não, não vou falar isso não. Então, uma coisa que eu busco fazer sempre é isso, e você, fulano, o que você acha? Pelo menos a pessoa fala, não, concordo, não, mas pelo menos é esse espaço, demorou um pouco até na minha trajetória disso acontecer, comigo, até as pessoas me convidarem a falar, mas, acho que é uma coisa que eu faço. Uma outra coisa, que eu falo, e que eu faço, gente, eu falo tanta coisa, outra coisa que eu falo muito é sobre aprendizagem, esse ponto eu quero bater, que é muito importante, principalmente para as pessoas, que tem maiores limitações, até financeiras, a educação, e o ensino, ela está muito alicerçada, por muitas vezes, agora tem mais essa coisa dos podcasts, como aqui a gente está gravando e tal, para aprender muitas coisas, e eu quero falar exatamente sobre isso, o meu aprendizado, ele foi muito, eu fui muito autodidato, a gente tem um grupo de pessoas de recortes de onde eu venho, parecidos com a minha jornada, que aprendem muita coisa sozinha, nessa perspectiva da universidade da rua, nessa perspectiva do conhecimento não formal, então uma coisa que eu faço muito, é aprender o tempo inteiro com tudo, então o inglês eu aprendi sozinho, depois eu tive que melhorar o meu vocabulário, e estou aprendendo até hoje, mas eu aprendi o básico sozinho, instrumentos eu aprendi sozinho, muitas coisas organizacionais, muitas coisas que eu falo, que eu escrevo, eu piro com aquele tema, eu falo, uau, olha isso que eu descobri, existe isso, eu vou estudar, 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 online, artigo, paper, podcast, TED, e aí eu volto e falo, pô, esse conhecimento, de tudo que eu aprendi, eu posso acrescentar isso aqui, eu acho que isso faz muito sentido, e isso está conectado, que às vezes está desconectado de algo que é comum a todo mundo, então eu pego e falo, sabe isso aqui? Está conectado com isso, então o aprendizado é contínuo, e ele está mais disponível, então valoriza o seu aprendizado, valoriza o que você sabe, porque muitas vezes a gente quer valorizar, se você estudou na universidade tal, ou na pós-graduação tal, ou se foi fora do Brasil, se foi dentro do Brasil, eu sentia muito sacíndrome do impostor, a fulana estudou na Alemanha, a fulana estudou na França, Sorbonne, eu, nossa cara, não sou nada, sou super assim, aprendi com um monte de gente, aprendi com um monte de pessoas mais velhas, da roça, falando com você, mascando lá o seu fumo de rolo, e falando, você aprendendo, na rua, com as pessoas, então o aprendizado, ele é 360 graus, então é uma coisa que eu faço muito, e sem isso eu não vivo, se eu parar de aprender, se eu não aprender uma coisa nova por dia, eu entro em parafuso, aprender é maravilhoso, e para fechar, talvez uma outra coisa, é reconhecer os meus privilégios, eu ouvi uma frase de uma pessoa uma vez, que eu não vou lembrar também quem foi, mas ela disse assim, eu ouvi isso no podcast, que é, o privilégio você não escolhe ter, mas você tem que escolher ver, escolher, ver que você tem, saber que aquilo é um privilégio, poxa, eu estou comendo três refeições por dia, cara, isso é um privilégio, eu entro no meu prédio, com um porteiro, uma pessoa lá, eu entro no meu apartamento, está caindo o céu, chuva, lagou tudo, você está vendo o jornal, e você está sequinho, em casa, tranquila, de boa, é um grande privilégio, então, ver que temos privilégio, é muito importante, até para as discussões, tem muita gente falando bobagem, olhando para uma realidade que não conhece, porque não reconhece seus privilégios, chega ali, sai do lugar, entra no carro blindado, fecha a porta e vai, e acha que está resolvendo um monte de coisa no mundo, na vida das pessoas, então, reconheça que tem, não é, não tem essa apontação de dedo, essa construção de ponte, e não de muros, então, não é sobre apontar que uma pessoa nasceu, como a gente fala, no berço de ouro, sempre teve tudo, herdeira, depende do que você vai fazer com isso, porque você pode ser sim, uma pessoa, apenas uma, uma pedra no meio do caminho das pessoas, e não, fazer disso uma potência, dividir, a partir do momento que eu tive a possibilidade de dividir, eu estou dividindo num projeto, e é sobre isso, não é porque eu sou legal, eu sou maravilhoso, do ponto de vista, ah, eu quero fazer, porque eu quero parecer que eu sou legal, não, porque eu acho que eu posso gerar impacto, com o meu privilégio, eu posso, eu acho que eu posso dar acesso a pessoas, uma frase que eu postei, que eu gosto muito no meu Instagram, que é, esteja numa, esteja ao lado de pessoas, que falam o seu nome, em uma sala cheia de oportunidades, eu sou essa pessoa, eu vou chegar e vou falar, pô, isso aqui é fulano de tal, isso aqui você tem que falar com fulano, isso aqui tem muito a ver com você, clica no link, vai lá e fala disso, que foi o que eu falei, vagas, às vezes eu vejo uma vaga, eu lembro de alguém, cara, essa vaga aqui, vai, não, e o gênero, é você, pode ir nessa vaga, então, isso é muito legal, de você poder, usar o seu privilégio, mais coletivamente, você não vai dividir tudo, não é sobre pegar tudo que você tem, e falar, vou doar tudo, porque para você poder ajudar, você também tem que, pelo menos, estar conseguindo sobreviver, senão, aí ninguém ajuda ninguém. E esse ponto que você trouxe, assim, me conectou a uma outra coisa que eu achei interessante, que é a mesma coisa, talvez, mas é de uma forma que as pessoas têm um pouco de preconceito, sabe aquela coisa de gratidão? Ah, seja grato, seja grata, aí todo mundo fica assim, ah, tem que ser grato, tem aquela positividade até tóxica que a gente brinca e fala sobre isso, assim, mas aí você colocou num recorte social e de classe, né, assim, a questão não é ser grata porque sou abençoada, né, assim, ah, e tal, é não, é você entender o privilégio, o quanto isso impacta e o quanto você pode impactar o outro, então é muito mais de uma consciência coletiva, de uma coisa mais consciente, assim, que eu gostei, eu não conseguia, eu ficava muito pela gratidão porque, por exemplo, meu pai, assim, morava numa casa que sofreu enchente, várias situações e tal, e quando eu tive meu apartamento, também teve questão de enchente ali e tudo mais, mas várias, todas as que chove tem isso, é uma coisa que eu sempre penso, que bom que eu tô segura, porque eu já tive vários históricos de não estar segura, então, eu, quando eu tô segura, eu fico muito mais na gratidão, mas eu nunca olhei pra essa perspectiva da, que privilégio que estou neste momento de conseguir estar segura e secada. A gratidão tem esse risco de ser tóxica, né, porque, vamos lá, vamos pedir pra uma pessoa que acorda às quatro da manhã, pega três transportes pra ir trabalhar na casa de alguém, ser maltratado, ganhar um salário que, como o Emicida também diz, que cansa, não sabe se morre ao fim do mês a nossa grana, a nossa esperança. Então, vamos virar pra essa pessoa que tá nessa, com várias situações, várias tretas, e falar, seja grato, né, pra você estar vivo. Pô, beleza, tô vivo, dá pra ser grato, tá vivo, beleza, não tem problema. Mas tem uma série de acessos, uma série de coisas que a pessoa não tem, e que, se alguém enxerga o seu privilégio, pode impactar, né, só o fato de se perceber impacta o mundo, olha que legal, né, poder olhar pra isso. Exatamente. Gente, eu quero ser essa pessoa que decora frases pra falar, eu quero, é muito maravilhoso, né, quem caça e fala, meu, é isso, assim, e pra finalizar, eu queria que você, dessa, assim, pode ser uma, duas, quantas, quais são as dicas de ouro, assim, o que você acha importante compartilhar com as pessoas quando a gente fala sobre esse assunto diversidade? Ah, dicas de ouro, a primeira coisa que eu quero falar, assim, é, vamos fazer uma jornada pra dentro de nós, assim, né, vamos nos conhecer melhor, entra em tudo isso que a gente falou, vamos conhecer nossos privilégios, vamos nos buscar de onde viemos, né, o que somos, o que nos tornamos, o que queremos ser, o que queremos tornar, qual o mundo que queremos lá fora, é, parar também de apontar o dedo um pouco, é, ficar o tempo todo apontando, não tem, não fez, não aconteceu, não vai, mas sem tirar também, é, o peso da pessoa que tem a caneta na mão, é uma coisa que a gente fala muito, quem tem a caneta precisa fazer acontecer, precisa assinar o papel e falar, ó, sabe, é, existe tanto top down, quero até falar aqui, eu falei isso num evento, que é assim, eu acho que as cadeiras executivas, elas vão passar por uma grande mudança, principalmente agora com esse momento de desaceleração do investimento, da maior escassez, as startups surfaram uma onda do investimento, e é mais fácil você trabalhar quando você tem investimento, está contratando, e quando o investimento não existe mais, quando você tem que gerar o resultado hoje, aí sai todo mundo correndo atrás da performance, todo mundo correndo atrás do número final, e sai deixando as pessoas para trás, sai deixando um rastro de certa destruição, né, nesse cenário, então, é, perceba mais as pessoas, perceba seus privilégios, entenda que você tem essa possibilidade de fazer essa transformação coletiva, então talvez essa seja a grande mensagem, assim, eu escrevi um, quando eu trabalhei na agência, eu escrevi um posicionamento de um canal bastante conhecido de TV, pode falar o nome de marcas aqui, não, de coisas, tipo GNT, eu participei do, da agência, né, de um trabalho que estava sendo feito no canal GNT, aí eu cheguei, não era nem do grupo de trabalho, mas aí chegou num momento que me convidaram a falar que o canal estava querendo ser mais democrático e tal, aquela época, não vou adicionar, que é coisa de briefing da agência, mas aí eu cheguei e a primeira coisa que eu pensei é que eu estava no ônibus e era no outro dia para a gente ter esse texto de posicionamento e eu pensei, poxa, o transporte é coletivo, os sonhos também, eu estava no ônibus, então é muito sobre isso, eu acho que diversidade é sobre coletivo, né, então se a sua empresa está fazendo sozinha ali, tem muita coisa para dentro para ser feito, mas às vezes se conecta com outras organizações que já estão fazendo coisas e que podem retroalimentar investimento, apoiar coletivos e projetos, startups de pessoas ou de grupos, né, que vem de outra realidade, eu acho que essa coletividade pode trazer um grande impacto, sabe, encurtar o caminho. Eu acredito muito nisso, porque de fato, talvez a gente tenha algo em comum, né, todo mundo quer um mundo melhor, a gente quer menos violência, a gente quer mais atenção, a gente quer, a gente quer a mesma coisa, então é todo mundo, não faz sentido. Vamos na mesma direção, né? Exatamente. Janice, eu queria agradecer muito o seu tempo, a gente sabe que o tempo, como a gente falou, ele é precioso, então muito obrigado por você estar aqui mesmo, assim, fico feliz e honrada pela sua presença, obrigada por compartilhar esse conteúdo com a gente, obrigada, na verdade, até por você compartilhar nas redes sociais, nas palestras, em tudo, assim, você levar a voz, você ser inspiração para muita gente, falar de um assunto tão importante e educar, né, ensinar as pessoas. Fazer chorar, tem isso, tem esse quadro, é o quadro chorando, chorando, mas eu acho que é o que eu falei para você, a gente, eu não sei o quanto você, às vezes, tem dimensão sobre o quanto você impacta pessoas, né, eu não sei se você teria a dimensão o quanto que você me impacta, a gente se cruzou algumas vezes, mas eu acompanho o seu trabalho e de fato eu admiro, de fato você me ensina, de fato eu falo, olha que bacana que ele fez, então agradecer mesmo por isso, porque tem muita gente que faz e não compartilha por vergonha ou por um tempo e tal, e eu acho que você dedicar para deixar isso para o mundo, para as corporações, para as pessoas, é de fato importante, então acho que o reconhecimento disso é muito legal, então obrigado por isso, obrigado por estar aqui, obrigado pelo tempo, para a gente estar aqui humildemente fazendo esse podcast, mas ouvir e ter a sua voz aqui para a gente de fato, quando a gente falou, nossa, o Gêneson aceitou, o Gêneson aceitou, a gente comemora, a gente comemorou aqui, de fato, ele aceitou, ele aceitou, que demais, então é uma honra mesmo, assim, obrigada. Muito feliz, obrigada, estou muito feliz também de estar aqui, de poder falar mais, talvez seja o início desse movimento, a gente até que falou sobre isso aqui, e compartilhar mais, às vezes a gente, uma coisa fundamental, às vezes a gente estuda tanto, ou fala tanto sobre aquilo, ou trabalha com aquilo, e acha que está todo mundo na mesma página, que todo mundo está com a mesma profundidade, ou com a mesma visão, e às vezes você traz uma coisa que você acha que já passou, e a pessoa fala, uau, nunca tinha escutado isso, então são oportunidades como essa, parabéns pelo projeto, acho super bacana, e estou ansioso para poder ver, ouvir, ver e ouvir. Legal. E Gêneson, e para conhecer mais você, se alguém quiser saber sobre o que você fala, como é que a gente faz? Boa, boa, boa. Eu geralmente falo mais no LinkedIn, a rede, até pela falta de tempo, de tal, eu não sou uma pessoa muito habilidosa nas redes, digamos, mas eu compartilho algumas coisas no meu Instagram, arroba Gêneson, e no meu LinkedIn, Gêneson Norato, está sempre por lá algum conteúdo, alguma coisa, e manda mensagem, manda um inbox, conexões, a gente falou muito sobre conexões, o mais importante são as conexões, então vai lá, segue no LinkedIn e chama para conversa, que eu acho que é conversando que a gente se entende. Com certeza. Gêneson, eu quero aproveitar e te presentear com o kitzinho da Sol, aqui, a nossa maletinha, bonitinha laranja. Pode abrir? Pode, veja o que você... Ah, não sei, aí você tem que... Surpresa? Gente, coisa linda, hein? Atenção. Uau! Aventura de um contador de histórias. Tem a xícara, olha só. Algumas xícaras, gente? Esse é o brinde, o melhor de todos. Eu gosto também, eu sou aquela pessoa que viaja comprando a xícara. Olha só. Esse aí para você... Ó, esse livro, sabe o que você faz? Você escreve os seus poemas, as suas frases, impactos. Olha que legal, hein? Vou escrever mesmo, acho que já vou começar a escrever agora ali no aeroporto. Aqui mesmo você já tem umas frases que eu já vou anotar, eu vou ouvir de novo, eu vou anotar. Detone. Olha, esse aqui é legal, tem muita gente querendo falar aí nos eventos e tal. Eu tenho esse livro já que eu ganhei lá no RD Summit. E é muito legal, muito legal. Muito bom. E vou mostrar tudo, né? Pode cortar depois, mas eu vou mostrar. Eu vou fazer meu unboxing, afinal de contas. Os recebidos. super apresentações. Gente, essa aqui, roteiro visual e apresentador. Nossa, adorei isso daqui, gente. Vai virar o caderninho ali de cima da mesa. Eu me amarro em apresentações, tá? Amarro montar a apresentação, fazer, pirar, enfim. E é uma grande referência sua, que nós sabemos. Então, é isso aí. Obrigado, gente. Obrigada por assistir esse episódio aqui até o final. E nesse episódio a gente falou bastante de conexões, então eu vou aproveitar e chamar você pra seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube também, porque no YouTube, além do TalkSoup, a gente tem outros conteúdos maravilhosos. Se eu fosse você, ativava o sininho e ficava com a gente. Até mais.